Boa noite, pessoal! Estão preparados para o sorteio da Quina? Estamos no ar, ao vivo, nos perfis da Caixa, no Facebook, no YouTube, também nas mídias sociais da RedeTV, para os demais sorteios desta noite. Tem Quina e Loto Fácil, direto aqui do Espaço Loterias Caixa, no Terminal Tietê, em São Paulo. E aí, será que hoje você está com sorte? Este prêmio vai sair! Vamos conferir tudo o que vai rolar neste sorteio da Quina. Concurso número 5.121, com o prêmio estimado de 2.400.000 reais. É um bom dinheiro hoje na Quina. Vamos entender como vai funcionar este sorteio. O suporte do Globo número 2 está abastecido com 80 bolas numeradas de 01 a 80. Para conferir e validar este sorteio, estão aqui as nossas auditoras populares, Fátima Nascimento e Rosângela da Silva. Contamos também com o auxílio das nossas garotas da sorte, a Letícia e a Tainara. Muito bem! Vamos entender como vai funcionar este sorteio. Lembrando que este é o concurso número 5.121 da Quina, com o prêmio estimado de 2.400.000 reais. Serão sorteados 5 números, se acertar 5, 4, 3 ou 2 números, leva prêmio. Então, confira a sua aposta até o final. Lembrando, se ninguém acertar os 5 números, o prêmio acumula e o valor fica ainda maior para o próximo sorteio. Vamos lá? Bolas posicionadas, tudo pronto. Você com caneta e aposta em mãos. Valendo! Globo carregado, embaralhando. 80 bolas numeradas de 01 a 80. Começou o sorteio da Quina, concurso 5.121. E o primeiro número sorteado, bola amarela, número 42. Amarela, 42. Bola vermelha, número 01. Vermelha, 01. Na Quina, você ganha já a partir de 2 acertos. Ganha acertando 2, 3, 4 ou 5 números. Bola laranja, número 49. Laranja, 49. O globo girando, a sorte chegando para você. Bola azul, número 45. Azul, 45. Todos os dias, milhões em prêmios nas loterias caixa. Vamos chamar o quinto e último número da Quina. Bola azul, número 75. Azul, 75. Confira os 5 números sorteados no concurso 5.121 da Quina. 42, 01, 49, 45 e 75. As senhoras auditoras populares confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio validado pelas nossas auditoras populares. Lembrando que logo após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa na internet, loterias.caixa.gov.br. Em breve você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado.